A sessão da Câmara ontem foi registrada e foi realizada por meio de picos de energia elétrica. Ontem aconteceu mais uma sessão na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas e durante a sessão de ontem, 21 projetos de lei foram analisados. Além de projetos e indicações, a sessão desta terça-feira foi marcada também por picos de energia, o que acabou fazendo com que a sessão terminasse mais cedo. Hoje tivemos alguns problemas com os picos de energia aqui na nossa Câmara Municipal. A gente ainda não conseguiu entender se é da fornecedora ou se é nosso aqui, vamos ter esse entendimento. Mas realmente tivemos que antecipar a finalização da nossa sessão. Mas conseguimos, graças a Deus, fazer a principal pauta do dia, que é a votação de todos os projetos de leis, com o objetivo realmente de estar colaborando e ajudando essa engrenagem do Executivo para que a gente não faça com que lentifique toda a tramitação para o Executivo. Na sessão de ontem, os vereadores analisaram 21 projetos de lei. Apenas um foi aprovado. A proposta de caráter autorizativo repassou mais de R$ 70 mil para a realização do motoshow. Além deste, os demais projetos foram encaminhados para as comissões permanentes da Câmara, para a emissão de parecer. Dois deles prevêm a doação diária para a instalação de indústrias no município. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, destaca que conceder incentivos para a instalação de empresas é importante. É muito importante a gente ter essa manutenção de chamamento de empresas para o nosso município, na busca de mais empregos. E isso a gente vem colaborando tanto com o Executivo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente consiga realmente fomentar toda essa vinda de grandes empresas, para que a gente consiga aumentar o número de empregos para o município.